E aí galerinha do YouTube tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo agora para vocês algumas informações e na verdade algumas fotos aí que vazaram na internet, eu não sei se é a própria PlayArch que libera essas informações e essas fotos aí, somente como forma de marketing mesmo, que liberando essas fotos se torna ainda mais comum as informações, mais gente vai ficar falando sobre o jogo, então vamos aí um pouquinho para as fotos, a primeira foto que eu gostaria de mostrar para vocês aí é a foto da mouse, a pistola que vai substituir a primeira pistolinha que a gente inicia no jogo, isso aí já foi confirmado, então está aí a foto da mouse, A segunda foto que eu gostaria de passar para vocês aí é a foto da LMG, eu não sei aí se realmente essa aí vai ser uma Wonder Weapon ou se não vai ser uma arma aleatória, da caixinha aleatória normal, mas só que uma arma adicional né, Como eles fizeram na DLC anterior na Bird, por exemplo eles colocaram lá a Remington Neal Mord Arm, então eu não sei se essa aí vai ser tipo uma arma especial, ela parece ser bem bacana aí, O pente de munição dela é do lado direito ali, tem um resfriamento de tubo ali, muito bacana, e agora também eu gostaria de falar com vocês aí que seria as supostas novas Wonder Weapon né, Que são esses cajados aí que eu estou demonstrando para vocês nesse momento, são quatro cajados diferentes, como a gente viu lá nas informações que eu trouxe ontem para vocês, Teremos que montar ou teremos que possuir aí os quatro cajados aí né, então essa aí é a foto dos cajados, vou deixar passando aleatoriamente, Eu não vou saber aí em que ordem vai ficar aí, mas vai passar aleatoriamente aí, são quatro cajados diferentes aí, e um dos cajados parece não ter pedra, Mas tem uma pedra que tem parecendo uma coroinha em cima, então não dá para ver muito bem a pedra, e a minha teoria é o seguinte, É até mesmo que muita gente está falando aí na internet, como sabemos aí, pode ser quatro cajados com quatro elementos naturais aí, Como por exemplo, eles colocariam fogo, como o cajado do Transit né, que seria o mapa teoricamente do fogo, Um outro cajado do ar, se referenciando ao mapa do Dyerise, pelo fato de ele ser um mapa alto, então é o mapa do ar, O mapa da terra, poderíamos dizer aí, quer dizer, o mapa da terra, poderíamos dizer aí, que seria o mapa do Bird, Pelo fato de ficar enterrado né, a gente joga praticamente dentro de uma mina, então teoricamente, esse próximo mapa aí, Seria um mapa com o cajado relacionado ao mapa, sei lá, da água, nós vimos aí nos trailers que eles passaram, Que o mapa vai ter uma espécie de clima dinâmico, então pode ser que chova né, durante as partidas, E realmente pode ser o mapa então da água. Então é isso aí galerinha, essas foram as informações, essas foram as fotos que eu gostaria de trazer hoje para vocês, Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, Te vejo no próximo vídeo, valeu, paz a todos e até mais!